Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, meu nome é Célio Costa Filho, já passei para vocês, gerente administrativo do WMD, meu e-mail de contato profissional, célio, arroba, wmnobrasil.org. Na edição de hoje, nós temos, teremos como palestrantes, no primeiro momento, o professor Vinícius Kernio, ele é professor do Departamento de Ciência da Informação e membro do Grupo de Pesquisa de Informação, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é também doutor em Engenharia de Produção pela mesma instituição, com estágio do Instituto Politécnico da Universidade Estadual de Virginia, Virginia Tech, no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia nos Estados Unidos. Realizou estágio de pesquisa sênior pós-doutoral no Conselho Superior de Investigações Científicas, no Centro de Ciências Humanas e Sociais, Instituto de Filosofia, Grupo de Investigação sobre o Livro Acadêmico na Espanha, com Bolsa Capes. Depois dele, teremos também a palestra do Eder Porto, que é um membro do Wiki Movimento Brasil, formado em matemática aplicada pela Universidade de São Paulo, desenvolvedor de sistemas e também designer gráfico. Atualmente, ele trabalha como gerente de produtos e recursos no Wiki Movimento Brasil e é coordenador do Wiki Loves Moments Brasil desde 2019. Eu estou dando essa apresentação geral, mas, obviamente, Vinícius e Eder, vocês podem contextualizar um pouco melhor, ou apresentarem-se próprios com mais propriedade do que eu, quando vocês iniciarem suas falas. Para quem não sabe, como a Clarice não sabia, o que é exatamente essa oficina, essas oficinas que são organizadas pelo Wiki Movimento Brasil, com o apoio e a ajuda do Wiki Movimento como um todo. Elas buscam apresentar dados atualizados sobre os programas de Wiki Educação, não só, obviamente, sobre as iniciativas do próprio grupo. Ela busca também auxiliar os profissionais de educação que utilizam as plataformas Wikimedia na sala de aula e também compartilhar experiências, incluindo os desafios enfrentados na utilização das plataformas Wikimedia em sala de aula. Em bom português, nós trocamos figurinhas aqui sobre os vícios e as virtudes da tentativa de utilização dos projetos Wikimedia como recursos educacionais. Nem todos eles foram pensados para serem utilizados dessa forma. Eles podem ser utilizados como recurso educacional, mas não foram projetados para isso. Eis o desafio. Além disso, a gente busca também estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo utilizando as famosas TICs, as Tecnologias da Informação e Comunicação. E por fim, mas também não menos importante, a gente busca com essas oficinas fomentar uma rede de apoio composta de e voltada para profissionais de educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Temos mantido uma média de 15 a 20 pessoas participando. Queremos ir além disso, queremos que essas oficinas ganhem mais musculatura, ganhem mais participação. E esse é um desafio, não só também do Wikimovimento, mas acho que de todos nós aqui, da gente fazer com que isso aconteça. ninguém tem a ambição de protagonizar ou de ser a locomotiva da coisa, mas a ideia é que todos nós possamos atuar de uma maneira isonômica e homogênea. Bom, tá. E resultados, Célio? O que a gente tem no Brasil? Durante o primeiro semestre de 2021, a gente tem mais de 200 programas de educação rodados, mais de 4 mil editores, cerca de 120 milhões de palavras adicionadas, mais de 300 mil referências adicionadas, visualizações de artigo na casa dos 85 milhões, cerca de 120 mil artigos editados, mais de 65 mil artigos criados e cerca de 60 mil carregamentos no Commons. Isso de programas de educação registrados, né, obviamente, certamente há professores por aí que estão atuando de maneira mais autônoma, mas aí a gente não tem como saber o que está acontecendo e esses dados acabam não sendo computados. A ideia, obviamente, é a gente colocar todo mundo para trabalhar junto, para pelo menos compartilhar experiências, né, ninguém é obrigado a trabalhar junto com outras pessoas, caso não queira, mas compartilhar experiências é algo básico, é algo salutar, inclusive um princípio científico básico, ciência aberta, você compartilhar resultados, ferramentas, bancos de dados e afins. Tudo isso é importante para a compreensão e validação do conhecimento produzido. onde vocês podem nos acompanhar, dentro da própria Equiversidade, onde nós temos aí a página oficial das oficinas de educação, a Equiversidade, para quem não conhece, é um projeto Equimedia focado para a questão mais do recurso educacional, para o desenvolvimento de cursos em si, muito embora não cursos universitários necessariamente, dentro da Equimedia Commons, e também temos um canal no YouTube do grupo, onde todas essas oficinas serão devidamente disponibilizadas numa licença aberta. Temos aí material produzido, também tutoriais em vídeos, e o Equipédia de A a Z, que é um material bastante utilizado já há diversos anos, fizemos uma segunda versão dele agora, mais recentemente, recomendo a leitura, e passados aí os dez minutos, assim como prometidos, pontualmente, às duas horas e vinte, eu passo a palavra ao professor Vinícius, para que ele possa devidamente se reapresentar e falar a dar a sua palestra na oficina de educação de hoje. Por favor, Vinícius, a palavra é sua. Boa tarde, obrigado, Célio, pelo convite, boa tarde a todas e a todos. É muito legal fazer parte de uma comunidade onde eu não conheço ninguém pessoalmente ao vivo, mas já começo a reconhecer pessoas com quem ou já tive contato, ou já vi alguma coisa, o próprio João, faz poucos dias aí eu vi uma palestra que ele deu, acho que foi numa disciplina da professora Tayane, da UF, Federal Fluminense, muito bacana. Eu vi que ele está com um capítulo num livro que eu não sei quando que saiu, mas eu tomei conhecimento ontem, né, experiências na Wikipédia na educação, né, então, bom, eu vou falar sobre a qualidade da Wikipédia, o seu parentesco com a comunicação científica e novas oportunidades de aplicação e pesquisa no ensino. Ok. Estava lutando aqui para ver se eu consigo dominar tecnicamente esse ambiente. Então, vamos lá. Tem uma sinopse aí da apresentação nesse primeiro slide, né, que eu vou usar a avaliação de qualidade que eu fiz da Wikipédia, que está publicada num artigo aí, a partir de um roteiro com oito critérios, como um pano de fundo para discutir por que que a Wikipédia é citada em revistas científicas de elite, apesar de uma reputação fraca, em termos populares aí, quais são as semelhanças e diferenças, né, do processo de avaliação de verbetes da Wikipédia ou artigos da Wikipédia, né, e a revisão por pares, que é o principal sistema de controle de qualidade da ciência. E aí, no final, já que eu tenho a revisão por pares como o meu principal tópico de interesse, de pesquisa, eu vou explorar ainda uma pesquisa ainda não muito delineada, mas perspectivas de investigação enfocando a Wikipédia, especialmente para o seu uso na sala de aula do ensino fundamental e médio, imagino eu, para fomentar, praticar, medir a capacidade crítica. Esse medir capacidade crítica é meio, entre aspas, e dentro de certos limites, né, mas isso tem relação com o trabalho que eu venho fazendo há bastante tempo já, com a avaliação por pares em sala de aula. Então, um roteiro, né, vou começar falando sobre essa questão da má reputação, mas ampla aceitação em revistas científicas de elite, e aí usar esse artigo de 2018 como principal fonte para falar de uma avaliação da qualidade da Wikipédia como uma fonte, como enciclopédia, né, como uma fonte de referência. Em seguida, tratar da avaliação do conteúdo da Wikipédia, no sentido do que tem em comum e diferente em relação à revisão por pares editorial, que é, usualmente, a forma de se selecionar ideias científicas, e concluir com algumas perspectivas de prática e pesquisa. Bom, sobre a reputação popular da Wikipédia, eu não tenho nenhuma novidade para contar, e os memes já dizem praticamente tudo que a gente precisa saber, né, uma resistência muito grande, professores e tal, alguns memes de brincadeira sobre a suposta má qualidade, né, de verbetes da Wikipédia, e não sei se isso influenciou, mas a própria a própria Wikipédia admite, né, que pode ser, seu uso pode ser inaceitável em muitos contextos acadêmicos. já quando a gente sai um pouquinho de uma visão mais popular, o que que geralmente as pessoas entendem sobre a qualidade da Wikipédia, e vai olhar o que que se faz, e se vê, e se julga na universidade, existe bastante rejeição também, mas existe também, como seria de esperar, né, nas universidades, uma apreciação crítica, tanto que, eu creio que foi o único ENAD, o único exame nacional de cursos que teve uma prova de biblioteconomia, acho que foi em 2006, uma das questões tratava da Wikipédia, né, depois de fazer uma contextualização, ele pedia para os respondentes dissertarem em até dez linhas, falando de dois aspectos positivos e dois aspectos negativos da Wikipédia, o que mostra que, no mínimo, tem disposição para se julgar, né, o que é que, qual é a qualidade da Wikipédia. E aí, quando a gente vai para a ciência, principalmente a ciência dos países, eu estou escolhendo as palavras aqui para caracterizar, porque os países do norte, né, e as bases de dados de revistas científicas que são dominantes do mundo, existe uma aceitação muito boa do uso de verbetes da Wikipédia como fontes citáveis em artigos científicos dessas revistas de bases de dados importantes, como a Web of Science e a Scopus, né. obviamente não é como fontes de pesquisa, mas como fontes de conceitos enciclopédicos, porque quanto mais multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar é uma pesquisa, mais é necessário aos cientistas recorrerem a algum conceito que não é do seu dia a dia, né, da especialidade de pesquisa. Então, às vezes, é preciso recorrer a algum conceito enciclopédico e aí tem sido considerado válido citar a Wikipédia e outras enciclopédias também, né. Então, nessa figura, nessas duas figuras que aparecem aqui na tela, a primeira está num artigo de 2016 e mostra que uma tendência crescente, né, de enciclopédias aparecerem citadas em artigos científicos. O da direita é um gráfico feito por mim, mas a partir dos dados num artigo de 2017, esses dois gráficos aqui não são exatamente comparáveis, porque a gente não está vendo aqui exatamente qual foi o critério de seleção das amostras de revistas, mas também dá essa indicação, né, de que a base Scopus, né, que tem mais revistas que é o Web of Science, tem aí uma quantidade de citações na Wikipédia que tem crescido muito, e na Web of Science não tanto assim, mas também uma tendência de crescimento, né. E aí, o que será que sustenta essa aceitação de citar a Wikipédia num trabalho científico, numa revista considerada de elite, ao mesmo tempo que popularmente a reputação não é lá essas coisas, né, então isso me leva, me levou a uma avaliação da qualidade da Wikipédia como um todo, como fonte de informação. Na verdade, eu fiz a avaliação antes de ter a curiosidade, porque eu entrei na UFSC como professor no Departamento de Ciência da Informação em 2010, e a primeira disciplina que eu lecionei foi uma disciplina de fontes gerais ou fontes de referência, que são essas obras que não é comum a gente ler do início ao fim, né, mas que são obras que nos ajudam pontualmente e que muitas vezes nos remetem a outras obras, como dicionários, concordâncias, guias, atlas, tesauros, índices, manuais e obras desse tipo, né. Algumas bibliotecas, principalmente universitárias, têm essa sessão de referência com uma coleção separada da coleção principal, tem uma foto aí do setor de referência de uma biblioteca da Unicamp. Nessa disciplina, eu dava como principal trabalho para os alunos avaliar alguma obra específica, né, dessas, de alguma dessas categorias de obras de referência. E para aquecer os trabalhos, para exemplificar, eu fazia uma avaliação da Wikipédia, no caso da Wikipédia anglófona, né, em inglês, que é a maior Wikipédia, e nós usávamos todos um guia publicado na UFSC, uma professora norte-americana que esteve na UFSC por algum tempo, um guia de 1990, então já um pouco antigo, obras de referência e subsídios para uma avaliação criteriosa. Essa avaliação aí não é tanto no sentido de dar uma nota, é muito mais no sentido de bibliotecários apreciarem o quanto que uma obra poderia ou deveria fazer parte da sua coleção, então é uma avaliação mais descritiva. Está pequenininho na tela aí, mas são oito critérios que tem nesse roteiro da Silberga, o propósito da obra, o alcance até onde ela vai, o arranjo, como é que as coisas estão organizadas, o conteúdo, qual é a informação que é dada em cada pedaço dessas obras, como é que se acessa essa informação nas obras, o nível de atualização e agora isso aí está obsoleto para a gente, porque a Wikipédia, por exemplo, tem uma atualização constante, mas uma enciclopédia como a Barça, que é uma que, para a minha felicidade, talvez salvação, meus pais compraram quando eu era ali um pré-adolescente, a enciclopédia Barça tinha alguns recursos de atualização como o livro do ano e também a gente podia escrever para lá e pedir alguns artigos específicos dentro de uma lista, isso é obsoleto no caso da Wikipédia porque está tudo lá, tudo aberto, tudo ao alcance da mão. Outro critério equivalente automatizado também, obsoleto para a gente e características especiais, no caso de enciclopédios era muito comum algumas trazerem um dicionário em volume separado, a Barça que tinha lá em casa tinha uma coleção de artes plásticas, que é tudo que eu sei sobre artes, é o que eu li extensamente ali, então, esses oito critérios aí, e esse livro da Catherine Silberger tacitamente, esse roteiro de avaliação assumia que o modelo de negócio da enciclopédia é em papel produzida por peritos remunerados com base na reputação da empresa que publica, por exemplo, enciclopédia britânica. Isso era em 1990, assim eram as coisas, então, eu usei esse roteiro para avaliar a Wikipédia, mas, como vocês podem imaginar, fica alguma coisa de fora, porque, no caso de uma enciclopédia daquelas antigas, a gente não questionava a qualidade dos verbetes e como eles eram avaliados. Então, em termos de propósito, para que a enciclopédia é feita? Aquelas enciclopédias em papel, a gente encontrava isso geralmente nos primeiros, nos primeiros, nas primeiras páginas, a Wikipédia não tem primeiras páginas, mas tem alguns verbetes onde a gente encontra informação, o Jimmy Wales, o empreendedor, fundador da Wikipédia, diz que é um esforço para criar e distribuir uma enciclopédia multilingue gratuita, da mais alta qualidade, para toda pessoa no planeta, em sua própria língua. É um propósito bem respeitável, ambicioso, existe para trazer conhecimento a todos que o buscam, e em função de muitas tretas, falando em bom português, em muitas situações esquisitas e tal, a própria Wikipédia também esclarece o que ela não é, já que em diversos momentos essas confusões aconteceram. Tanto no sentido de esclarecer problemas que não tem nenhuma malícia envolvida, quanto outras situações complicadas mesmo, como censura, vandalismo, autopromoção e coisas assim. Mas não só nesses casos, por exemplo, algo que talvez para muitos não seja tão óbvio, a Wikipédia não é lugar para se colocar conhecimento original. É uma enciclopédia, uma obra de referência, e um verbete, um artigo da Wikipédia, precisa apontar material publicado para se justificar como um verbete da Wikipédia. até onde vai a Wikipédia? São poucas limitações. Uma importantíssima é respeitar direito de cópia, copyright. E o que guia, ou pelo menos em princípio guiaria, é o interesse enciclopédico. É um pouco difícil de precisar o que tem ou não tem interesse enciclopédico, mas, entre outras coisas, implica que, como eu já tinha dito, na pesquisa original não cabe, propaganda, difamação, censura, nada disso, deve ser objeto dos verbetes na Wikipédia. O Jimmy Wales faz um alerta bem importante que não cabem tópicos alternativos, alternativa, entre aspas, mas essa palavra alternativa é usada muito para lá e para cá. Não é tão simples isso, porque a própria universidade tem temas que têm espaço dentro da universidade, mas a ciência no sentido de método científico não admite a validade, coisas como homeopatia, psicanálise, o próprio marxismo como método de pesquisa e outros, mas principalmente em questões de pseudociência. E aí, dois casos que me chamaram a atenção nessa história, um deles sumiu da internet, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu estava fazendo essa avaliação lá em 2010, 2010, me chamou muita atenção uma briga que eu encontrei de um povo que queria emplacar na Wikipedia arquivos sobre, artigos sobre heterometria, a medida do éter, aquela coisa que lá no princípio da ciência, alguns físicos acreditavam que a luz se propagava no éter e que finalmente se consensuou que não existe, mas tinha um povo trabalhando com isso e inclusive fazendo às vezes ofensas pessoais ao Jimmy Wales e eu me intriguei com aquilo porque era impressionante, artigos supostamente científicos, revistas e olha, gastei aí uma ou duas horas até me dar conta e perceber que era meia dúzia, uma dúzia de pessoas ao redor do mundo com revistas científicas com os mesmos autores e que se citavam entre si autores e revistas, ou seja, tipicamente pseudociência, não se mistura com o restante da ciência porque não consegue sustentar as suas concepções. E outra que eu citei até no meu artigo de 2018 é a conscienciologia, que eu li aquele artigo na Wikipedia, continua lá, por o meu gosto, apesar de dizer que é uma pseudociência, me pareceu assim que para uma garota, para um garoto do ensino fundamental e médio, essa observação de que é uma pseudociência passa quase despercebido, porque tem tantos detalhes sobre o que é a conscienciologia que eu coço as minhas barbas aqui e coçaria cabelo se ainda tivesse. mas está lá e não é algo assim tão claramente tem gente que defende isso, mas é de se questionar se cabe ou não cabe na Wikipedia. Então, até onde vai? Não deveria ir até esse ponto de ter conteúdos pseudocientíficos. Em termos de alcance, em termos de línguas, mais de 300 Wikipédia em 309 línguas, isso vocês que estão aqui assistindo creio que sabem mais do que eu até, e a maior Wikipédia que é a anglófona, mais ou menos 6 milhões e 400 mil verbetes hoje. Em termos de organização, o arranjo da Wikipédia, ele é facilitado pelo fato de que cada verbete está numa página, no formato de hipertexto, mas existem alguns recursos de organização como portais temáticos, listas, quadros, categorias. A informação dada, o conteúdo dos verbetes tem muita flexibilidade, mas existe uma estrutura básica, que eu não preciso dar os detalhes para vocês. Em termos de acesso, talvez isso seja mais interessante para alguém que é velho e que usou outras enciclopédias, porque para quem nasceu já na época da internet é tudo tão natural, tão automático, mas como é que a gente acessa um conteúdo na Wikipédia? A maior parte das pessoas faz uma busca no Google, mas como está em hipertexto, existem outras possibilidades também, remissivas, links nos próprios verbetes, páginas de desambiguação que ajudam a esclarecer o mesmo termo com significados diferentes e tal, registros catalográficos para o pessoal já com mais especialização técnica. Então, essas características não deixam a Wikipédia devendo nada às outras enciclopédias, talvez pelo contrário até, inclusive em termos de características especiais. Um livro do ano, por exemplo, para uma enciclopédia baixa, a gente poderia considerar uma característica especial. a Wikipédia tem todos esses projetos irmãos como características especiais. E, além disso, algumas características que aparecem em destaques diários, como estou falando da Wikipédia em inglês, o artigo escolhido, feature article, a imagem do dia, também, notícias recentes, o você sabia neste dia. Eu creio que essas características também tem em português, mas algumas outras não. Por exemplo, a helpdesk, um balcão de ajuda, e a sessão de referência, reference desk, existem na Wikipédia em inglês, porque, afinal, tem uma comunidade vastíssima pelo mundo afora, e em português, eu não sei se alguém já se propôs a organizar isso, mas é bem mais complicado, porque requer muito trabalho, muito esforço. As próprias anotações editoriais nos verbetes eu vejo como características especiais, porque dão uma transparência muito grande à Wikipédia, inclusive, para deixar claro onde as melhorias são esperadas e até requeridas, anotações de citação necessária, dúvidas sobre violação de copyright, então, essas são características especiais. e aí falta, o roteiro não dá conta de avaliar a Wikipédia, porque a gente precisa olhar para a questão da avaliação da qualidade do conteúdo, isso está fora do roteiro de avaliação da Silberga, então, na Wikipédia tem esse princípio de que vale mais a autoridade do argumento do que o argumento de autoridade, se quem escreveu é um professor universitário, doutor da Academia Brasileira de Ciências, uma garota de oito anos, ou, se tiver algum bicho que consegue digitar, não importa, o que importa é o conteúdo, então, qualquer um edita, mas isso é uma verdade incompleta, porque também qualquer um reverte uma edição, tem uma hierarquia editorial e critérios, principalmente os cinco pilares, o interesse enciclopédico, o ponto de vista neutro, e aí, a figurinha aqui fala de algumas características desse ponto de vista neutro, claro que esse neutro aí não é um adjetivo com valor absoluto, mas é uma tentativa de abarcar várias visões possíveis, desde que elas sejam visões compatíveis com a ciência, o conteúdo livre, resguardando o direito de cópia, respeito, civilidade e flexibilidade nas regras. Então, os pilares, os cinco pilares e o manual de estilo podem nos guiar na avaliação de novos conteúdos. E aí, eu me interessei por saber como é que funciona exatamente o processo editorial da Wikipédia, porque intriga a quem estava habituado com as enciclopédias tradicionais ver que uma enciclopédia que qualquer um edita resultou num produto de alta qualidade e volume, então, nem se fala. Levei algum tempo para descobrir que a Wikipédia não diz exatamente como funciona e nem diz que não diz. Aí, eu descobri isso só depois que eu postei uma pergunta na sessão de referência da Wikipédia anglófona e está no rodapé ali, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo até perceber uma certa irritação ali do perguntante porque escrevi lá qual que é o fluxo de trabalho de um artigo novo da Wikipédia. A Wikipédia não diz por favor, sem historinhas. Então, bom, é um processo caótico, né, bases voluntárias, em princípio, quem escreve um artigo, um verbete, ele é aceito em princípio até que algum editor marque ele para exclusão, mas tem alguns alertas automáticos para editores, né, quem quiser pode avaliar permanentemente certos verbetes, né, existe uma estrutura de poder editorial que vai resolver eventuais conflitos e a questão da tomada de decisão editorial está toda ela registrada e isso é uma característica muito importante da Wikipédia, né, lá cada verbete tem aquela aba o histórico e isso ocasionalmente leva a guerras de edições que podem requerer a intervenção de editores cada vez mais graduados, sendo que no caso o limite é o de New Wales, mas pelo que consta nunca foi necessário. Então, essa característica de ter todo esse processo de avaliação registrado, para mim tem muita importância, eu me interesso por avaliação de conteúdo cognitivo, né, e, então, isso me levou a considerar o que que tem de parecido, né, na avaliação de verbetes da Wikipédia com a revisão por pares acadêmica, que é o meu principal foco de trabalho. Eu criei o verbete do Instituto Stella, que é um instituto de pesquisa aqui em Florianópolis, a equipe que desenvolveu a plataforma Lattes, por exemplo, na época eu trabalhava lá e eu vi que outros institutos tinham páginas e me pareceu que o Stella, pela sua importância, merecia, então, foi o único verbete que eu criei até o momento, embora de vez em quando eu edite na Wikipédia em português, espanhol e inglês, mas é o único verbete que eu criei. Esse histórico completo de edições é uma coisa que na ciência não existe, algumas raras revistas hoje já têm pareceres abertos, mas nunca de uma forma tão completa quanto na Wikipédia. Eu publiquei o primeiro artigo de saída para o almoço no dia 9 de abril de 2010 e, para mim, a imensa surpresa no retorno o artigo já estava marcado para eliminação semi-rápida. Me espantei porque tinha até uma tipologia para isso, apontando as razões que me levaram até a fazer um pedido de tutoria para eu entender um pouco melhor esse processo aí e uma das coisas que eu achei muito interessante é que o meu tutor me alertou para como se decide na Wikipédia em português, que é radicalmente diferente da Wikipédia em inglês. Votações. temos a progredir porque em inglês que é uma comunidade mais letrada mais racional o debate de ideias vai mais a fundo em português às vezes a gente não tem recursos para tanta paciência de discussão. Editei o verbete em tempo hábil e ele continua lá. mas tanto o tempo muito rápido de resposta isso aí não tem nada a ver com o processo acadêmico porque a gente espera semanas meses ou até anos às vezes até ter um retorno sobre um artigo submetido a uma revista. E esse caráter aí já num sentido não tão bom para a Wikipédia em português pelo menos esse caráter de votação aí não é muito positivo. muito embora dependendo da revista tem muito editor de revista que acredita que o seu papel é fazer a conta de pareceres recebidos. Tem muito editor de revista que funciona como um balconista infelizmente mas obviamente isso não acontece nas revistas de alto nível onde um editor de periódico é um líder acadêmico da área. Então aqui tem uma ilustração desse verbete que eu criei lá em 2009 2010 e claro que a lista de edições agora já é muito grande mas isso aqui é um recurso fantástico inclusive para pesquisa que a Wikipédia tem uma transparência ainda rara na ciência. E aí bom em termos de o que eu venho fazendo o artigo que eu publiquei em 2018 ele partiu de uma conversa com uma aluna de graduação que queria fazer seu trabalho de conclusão ela acabou acho que desistindo do curso mas eu acabei escrevendo o artigo que saiu em 2018 porque eu achei que tem a ver com a minha pesquisa de revisão por pares que eu comecei como estudante em 1994 na Virginia Tech fiquei chocado e maravilhado com aquele processo no qual uma pessoa de repente assume o papel de avaliador e aí tem essa responsabilidade de dar um parecer sobre um conteúdo e não perdi tempo quando voltei ao Brasil em 1997 já comecei na graduação mesmo a fazer revisão por pares em aula com os meus alunos calculo que mais ou menos umas duas mil pessoas já passaram por esse processo nos 24 anos que eu venho fazendo isso isso aí gerou alguns relatos de experiência uma tese de doutorado com uma análise do discurso dos estudantes de graduação e eu lembro eu sentado na rede conversando com a pesquisadora e apreciando o que esses ser humaninhos que são os nossos alunos escreveram ali disseram escreveram é uma experiência muito bacana para quem é professor ver alguém fazendo pesquisa com os dados da sua prática docente e vendo os alunos explicarem de que maneira trabalharam com isso e num sentido mais quantitativo fiz um trabalho já de concordância entre revisores a gente fala confiabilidade mas é uma medida de concordância entre revisores e mais especificamente relacionada a Wikipédia além desse artigo de 2018 eu não tenho ainda uma pesquisa bem completamente delineada mas o que eu trago aqui o início foi com uma experiência de sala de aula em 2018 a única vez que eu lecionei para Calouros e era uma disciplina de introdução às TIC e eu vi que os verbetes na Wikipédia eram muito 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 ruins em português e aí fiz um projeto com os alunos mas não sei se eu fui muito exigente os verbetes dos alunos estavam melhores que os da Wikipédia mas me pareceu assim que seria um movimento um pouco violento porque não dava para melhorar os artigos que estavam lá então eu não quis jogar em cima e deixei por isso mesmo os alunos também não tomaram a iniciativa então nós fizemos o exercício mas deixamos a Wikipédia como está e eu desisti de postar então eu desanimei um pouquinho dessa ideia de envolver alunos na redação de conteúdo para a Wikipédia porque isso aí tem o risco de não dar muito certo mas o que dá para fazer além de redigir conteúdo novo para a Wikipédia eu estou pensando e não tem isso bem delineado mas estou organizando essas ideias analisar as fontes citadas nos verbetes para desenvolver capacidade crítica nos estudantes o que a gente tem em termos de possíveis participantes recursos professores do ensino básico médico superior os estudantes como analistas e pareceristas considerando que a gente tem os verbetes da Wikipédia com classificação de qualidade tem verbetes que são destacados portanto a gente pode ter uma confiança de que são verbetes bem escritos com boas fontes e a gente pode selecionar também voluntariamente verbetes que a gente sabe que são ruins para nos exercícios com os alunos verificar se eles detectam essas falhas nos artigos ruins e a alta qualidade nos verbetes bons então isso em conjunto com o interesse que eu tenho de orientar trabalhos de graduação mestrado doutorado pós-doutorado e colaborar também com outros pesquisadores me leva a estou iniciando o delineamento dessas ideias ainda sem um projeto definitivo o meu foco aí seria a análise individual e a crítica anônima aos pares que até hoje eu vinha fazendo com artigos e projetos de pesquisa e quero começar a fazer também com estudantes analisando verbetes da wikipedia espero não ter passado muito de tempo muito obrigado deixei aqui informação de contato o link ali tem tudo que pode ser necessário para entrar em contato comigo e muito obrigado retorno a palavra retorno a palavra ao sério muito obrigado professor Vinícius excelente apresentação esse deu aqui apenas quatro minutos a gente vai debitar isso aqui no seu na caderneta mas brincadeiras à parte eu peço a todos que aproveitaram a fala do professor Vinícius que anotem as suas perguntas para que a gente as faça possa contemplá-las aí no final dessa apresentação no final dessa oficina e eu passo agora a palavra ao Eder que vai fazer a sua apresentação na próxima meia hora falando do Weak Loves Moments nesses últimos dois anos aí um concurso fotográfico que tem sido coordenado por ele por favor Eder a palavra é sua Ah, desculpa Eder perdão vou aproveitar aqui a nossa intimidade e cortá-lo antes que você comece eu tenho um recadinho extra para passar para vocês pessoal nós temos agora também a possibilidade de emitir certificados para essas oficinas caso vocês queiram ou precisem eu compartilho com vocês o e-mail para que vocês façam a solicitação preferencialmente indicando o nome de usuário que vocês utilizaram aqui durante a oficina e aí a gente consegue emitir o certificado devidamente para vocês isso nome completo também bem lembrado Eder muito obrigado é o nome completo o nome que vocês utilizaram aqui na oficina e aí a gente consegue fazer o cara crachá fazer a verificação e sendo positivo o match a gente emite o certificado bom é isso agora sim Eder desculpe a interrupção por favor a palavra é sua boa tarde a todas e a todos é um prazer estar aqui na oficina agora apresentando meu nome é Eder Porto o Sérgio já me apresentou no começo mas me ia apresentar meu nome é Eder Porto eu sou gerente de produtos e recursos no Wikimovimento Brasil desde o ano passado e eu também sou coordenador da etapa nacional do concurso Wikimovimento Wikimovimento Monuments Brasil desde 2019 a gente a gente assumiu a gerência do Wikimovimento em 2019 e a gente realizou em setembro então eu vou apresentar aqui um pouquinho do que é o evento o concurso e também alguns números que a gente tem dessa experiência que a gente tem desenvolvido desde então bom primeiro de tudo o Wikimovimento Monuments é um concurso já está no nome é um concurso sobre monumentos especificamente monumentos históricos monumentos tombados e eu fui buscar um um background mais teórico para apresentar para vocês o que é essa noção do que é o monumento o monumento o monumento histórico o monumento tombado ele faz parte do patrimônio cultural de uma região de um de um local de um país e ele faz parte de uma tria de tipos de patrimônios você tem o patrimônio natural que são os elementos da natureza o meio ambiente as formações naturais o paisagismo você tem o patrimônio imaterial que são os costumes crenças e atividades desenvolvidas por exemplo o carnaval o frevo manifestações culturais e você tem o terceiro tipo que é o patrimônio histórico que é o patrimônio edificado que relata comemora um período da história de uma região de um povo e esses três formam o patrimônio cultural de uma sociedade essa definição é do professor e eu vou ler o nome em francês então perdoem que é o Hugues de Varin Bois ele define essa tria de tipos de patrimônios que formam o patrimônio cultural o Wikileaks Monuments ele nasce na na Netherlands nos Países Baixos em 2010 inicialmente como um concurso daquele país o Wikim mas daquele país e na edição nas edições seguintes ele foi incluindo outros países participantes em 2011 a edição de 2011 entrou para o Guinness World Records como o maior concurso fotográfico do mundo com mais de 168 mil fotografias feitas por mais de 5 mil participantes essa imagem é um prédio histórico de Amsterdã que foi a vencedora da edição de 2010 como funciona o concurso como a gente tem um concurso setado hoje durante os meses ou de setembro ou de outubro então o passo a passo colorido cada conjunto de cor é uma etapa primeiramente o monumento depois de construído ele é tombado pelo município pelo estado pela união ou pela por algum conjunto internacional por exemplo a Unesco sendo um patrimônio da humanidade depois que esse monumento é tombado ele é registrado no livro do tombo e esse livro do tombo às vezes nem sempre infelizmente ele está disponível online em documentos pdf quanto mais rico o estado mais é provável que esse documento esteja bem estruturado e disponível num link fácil mas geralmente esses links estão bem escondidos nos sites quando eles existem essa lista de monumentos ela é raspada ou baixada se ela for um arquivo em pdf um arquivo em csv um arquivo em tabela a gente baixa se não a gente raspa de sites de monumentos que registram monumentos principalmente brasileiros aqui a gente está no contexto do Brasil um desses sites é o site patrimônio que registra uma gama gigantesca do patrimônio cultural não só material mas também o imaterial e o natural do Brasil uma vez que esses monumentos são raspados esse monumento é registrado ou identificado no Wikidata então se o monumento já existe no Wikidata a gente faz uma relação com um identificador externo com um identificador no Wikidata que liga essas bases de dados ou esses arquivos ou ele é criado quando ele não existe no Wikidata uma vez que esse monumento é criado ele aparece automaticamente nas páginas do concurso que são listas automáticas usando um robô chamado Listeria que pega essa informação que está no Wikidata este item é um monumento é tombado em tal município em tal estado e ele gera uma lista automática com essas entradas então conforme a lista vai sendo alimentada essa lista também vai sendo alimentada automaticamente sem a necessidade de eu ter que reverberar uma informação que eu incluo no Wikidata no Wikipédia português no Wikimedia Commons ou em outro outro local esse monumento é a parte rosa é a parte off wiki que é o poder público registrando esses monumentos e tombando a parte em azul é a parte de background o trabalho pré-concurso que é registrar os monumentos nas bases de dados e a parte em verde é a parte em que toca os participantes então o participante que deseja participar do concurso ele acessa essas listas ele identifica os monumentos que é esse primeiro ponto monta um roteiro registra fala eu tenho fotos desse desse prédio desse local e eu tenho fotos ou eu tenho acesso a esse local e eu vou tirar fotos então o participante fotografa esse monumento e ele envia essas essas fotografias para o Wikimedia Commons através de um botão na página eu posso mostrar a página daqui a pouco um botão da página em que ele atrela o identificador do monumento no Wikidata e as categorias do concurso então a pessoa simplesmente tem que enviar a foto no máximo escrever uma descrição e escolher um título para a imagem então uma vez que essas fotografias do monumento são carregadas no Wikimedia Commons imediatamente aí pulando a parte do do julgamento dessas fotografias imediatamente essas fotografias que são registradas no Wikimedia Commons a gente registra elas atrela elas aos itens do Wikidata desses monumentos e imediatamente ele reverbera não só para as listas dos monumentos nas páginas do concurso como também por toda a Wikipédia então se eu tenho na Wikipédia em catalão na Wikipédia em francês na Wikipédia em inglês em português um artigo que usa por exemplo uma infocaixa aquelas caixinhas de informação que ficam do lado uma infocaixa automatizada com o Wikidata imediatamente essa infocaixa é preenchida com uma imagem uma imagem tirada por um participante do Wikilove's Monuments e isso reverbera também não só para páginas de artigos mas para livros pode reverberar para livros do Wikibooks e outras páginas de outros projetos também o Wikvoyage por exemplo ao final do concurso no mês de outubro esse ano ao final do concurso essas fotografias são selecionadas para serem avaliadas pelo júri nacional a gente está trabalhando na etapa nacional do concurso o júri utiliza uma ferramenta chamada montagem no Wikimedia Commons através do Wikimedia Commons em que a categoria das imagens é utilizada para fazer essa seleção na primeira rodada é uma rodada simples de essa imagem vai para a próxima fase ou não então é uma rodada sim e não em que fotografias em baixa resolução ou fotografias que não tem não atingem os critérios de qualidade e outros critérios que tem na avaliação do júri uma vez passada para a segunda rodada tudo isso dentro do montagem a gente tem uma rodada de avaliação em que são dadas notas de 1 a 5 para cada fotografia que passou da primeira rodada e essas notas faz-se uma média delas e faz uma nota de corte para selecionar sempre tentando minimizar o número de imagens para a próxima rodada então passa para a terceira rodada por exemplo quem teve uma nota de corte digamos que é 3 isso é definido pelo número de imagens a gente sempre tenta diminuir o número de imagens para a próxima rodada na terceira rodada a gente faz uma classificação dessas imagens de 1 ao número total de imagens que tem para cada um dos jurados faz isso e essa ferramenta ela faz uma média ponderada ali das posições que cada imagem teve e ela faz um ranqueamento ali das imagens ao final a gente precisa produzir uma lista de 10 imagens para a etapa internacional do concurso então ao final dessa terceira rodada a gente tem uma lista de N imagens que passaram da segunda rodada das quais as 10 primeiras serão avaliadas para serem enviadas para essa lista e aí a gente tem a gente vai implementar esse ano a gente não teve nos anos passados essa terceira rodada terminava e a gente tinha uma lista fixa a gente vai implementar uma quarta rodada que é a rodada de confirmação dessa lista para evitar por exemplo que tenha seis imagens de 10 de um mesmo fotógrafo a gente quer aumentar a diversidade não só de fotografias de monumentos fotografados mas também a diversidade de fotógrafos essa é a parte das rodadas esse ano 2021 aqui a gente tem um link para a página são se eu não me engano 36 são bastante países a boa parte dos países que participam são da Europa a gente tem poucos países participando na América Latina e quase nenhum na África e o que demonstra também que obviamente as imagens vão ter um viés por conta da participação dos países um viés focado em monumentos do norte global e aí eu gostaria de apresentar para vocês alguns números do concurso na parte internacional e também na parte nacional nesse gráfico a gente pode ver o número de imagens carregadas no concurso em cada evento no ano de 2010 ao ano de 2021 ainda acontecendo o evento termina se eu não me engano em outubro ou meio de novembro para um outro país então a gente tem um pico de países participando e de número de monumentos em 2012 2013 e a gente tem uma tendência de queda em 2021 ano de pandemia né gente a gente não eu não tinha muita esperança que esse número fosse ser muito grande embora a gente estivesse tendo uma um aumento aqui em 2019 2020 mas 2021 ainda ainda pode chegar lá a gente já carregou quase três milhões de imagens no We Love's Monuments no total né global e a gente tem em proporção um grande número de imagens não utilizadas por que que isso acontece se eu tenho uma fotografia de um monumento é provável que essa fotografia se essa fotografia for única no Wikimedia Commons ela vai ilustrar esse monumento tanto nas listas quanto no artigo se ele existir só que se eu tenho 30 fotos do monumento pegando detalhes é bem difícil encaixar essas imagens a não ser que você construa um artigo bem extenso sobre a arquitetura e os detalhes da da construção seja um túmulo seja um prédio é difícil encaixar todas as imagens então é natural que exista um número grande de monumentos de imagens não utilizadas e esse número ele libera os 30% um quarto 30% esse é o gráfico dos carregamentos no Brasil então a gente tem um um número de imagens né grande em 2015 ele vem decaindo e em 2018 ele já cresceu um pouco em 2019 a gente consegue expandir o concurso com a utilização do Equidata que é essa base de dados né a gente expande não só as listas mas também a diversidade dos monumentos retratados que era até 2018 eram só monumentos do IFAM tombados pelo IFAM e em 2019 a gente começa a incluir monumentos de listas estaduais e municipais municipais mais este ano mas 2019 e 2020 era mais a contribuição com os monumentos estaduais e isso explode a lista de mais ou menos 1.500 para 6.000 7.000 em 2020 e mais de 10.000 monumentos este ano então 2020 a gente teve um grande um número de imagens contribuídas ano de pandemia também mas o um grande ator foi o usuário Paul Burley que tinha um estoque gigantesco de imagens sobre a Bahia e ele contribuiu em 2020 então a gente tem esse pico em 2020 em 2021 a gente ainda tem uma situação de pandemia que não é tão seguro sair de casa e a expectativa idealmente a gente bateria 2020 mas a gente entende que a pandemia afeta na FETUR globalmente e também no Brasil a contribuição dos usuários então a gente tem uma média de uploads de 2015 para frente para comparar as duas em vermelho a média de uploads do do concurso global e a média de uploads em cinza do concurso nacional a gente tem uma média de 5.000 imagens quase 5.000 imagens carregadas por edição das quais 1.200 são usadas por edição também nesse gráfico a gente tem um número de participantes do concurso global em vermelho e azul são novos participantes e participantes já experientes já tinham registrado uma conta wiki antes do concurso e a gente tem uma média de retenção também apresentada nesse gráfico a retenção dos usuários novatos que são dos usuários que participaram no concurso anterior participando neste na edição posterior e a gente tem dos novatos que são que é a ver em verde e a retenção geral dos usuários novos você tem um grande número de novos participantes em toda edição e um número pequeno de usuários experientes participando e a aqui a retenção de novatos e retenção geral participantes e participantes novatos a retenção no Brasil a retenção no Brasil ela tem ficado bem embaixo e a gente tem tentado mudar isso entrando em contato com os participantes um pouco mais cedo do concurso para motivar e convidar para participar novamente o índice médio de retenção global é 8,23% de novatos é 2,32% no Brasil está em 2,77% e 0,88% respectivamente o número de editores novatos fotógrafos novatos que criam a conta wiki para participar do concurso naquela edição ele está em por volta dos três quartos de contribuidores global e nacional também pensando que a gente gostaria de aumentar a diversidade dos monumentos das listas dos monumentos dos estados e municípios a gente começou já em 2019 a importação de monumentos para o equidato e a utilização do equidato como gerador dessas listas essas listas eram mantidas manualmente e obviamente um trabalho gigantesco para manter 1.500 monumentos à mão então a gente migrou totalmente para o equidato que essa migração pode ser feita em massa com tabelas e robôs uma categoria além dos monumentos listados a gente tem os monumentos ilustrados que foi uma categoria que a gente já imaginou em 2019 que pensando na utilização desse concurso não só como um concurso de imagens bonitas é claro que a gente tem essa categoria essa categoria é importante é bacana ver o país representado e uma imagem bacana de um monumento mas a gente queria aumentar a cobertura de monumentos ilustrados na Wikipédia e em outros projetos wiki então você tem o Cristo Redentor com centenas de imagens na Wikipédia no Wikimedia Commons enquanto você tem monumentos que estão bem próximos dele na subida para o Cristo Redentor você tem monumentos ali que não tem uma imagem então já não basta a negligência do Estado a gente acaba deixando esses monumentos cada vez mais invisíveis mantendo eles invisíveis não deixando não é a nossa culpa deixando eles invisíveis quando a gente poderia estar focando também em premiar usuários e fotógrafos que ilustrem esses monumentos que estão invisíveis na Wikipédia então foi uma categoria que a gente iniciou em 2019 e a gente teve 782 monumentos ilustrados na edição do ano passado das quais 513 foram utilizadas das imagens desses monumentos a gente tem um número muito grande de monumentos ilustrados pela primeira vez em proporção com esses monumentos ilustrados se não me engano era por volta de 600 o número de monumentos ilustrados pela primeira vez no ano passado esse ano a gente já tem um acredito que são 70% dos monumentos ilustrados nessa edição em 2021 sejam de sejam estejam sendo ilustrados pela primeira vez um destaque dessa ilustração é a cidade de Pomerode em Santa Catarina que está sendo ilustrada dia a dia com a contribuição do fotógrafo Silvio Silvio Plotz se não me engano que ele está fotografando é uma cidade pequena ele está fotografando todos os monumentos da cidade e a gente agradece muito ele por isso porque é uma um resultado direto dessa listagem essa lista ela não existia até 2018 de 2019 a 2021 a lista está quase completa e aí eu gostaria de destacar a utilização a fotografia das imagens a fotografia dos usuários a distribuição delas pelo país então a gente tem uma distribuição muito forte nas regiões sudeste e um pouco do nordeste principalmente a Bahia a Bahia arrasta a média do nordeste para cima de fotografias e o sul também mas a gente tem muito poucas imagens do centro-oeste e do norte vocês podem ver aqui que vários estados do norte não tiveram nenhuma imagem contribuída em 2019 esse cenário ele se amplia com a em 2020 a gente tem poucas pouquíssimas imagens do norte e do centro-oeste e a gente tem uma uma gama muito grande de imagens do sudeste e do nordeste principalmente por aquela contribuição que eu falei do usuário Paul Burley que fotografou a Salvador inteira praticamente e a gente tem bastante imagens da Bahia e de São Paulo também de novo Rio de Janeiro e a região sul em 2021 a gente está tendo um cenário semelhante a gente continua com uma subrepresentação do estado do nordeste mas a gente tem uma representação do estado do Tocantins que não foi representado em nenhum das últimas duas edições e eu acho isso bacana tem poucas imagens mas são imagens bacanas que a gente tem de monumentos que pelo menos para mim aqui em São Paulo a gente não tem acesso porque está distante a gente tem uma representação bacana e grande também do Ceará e de outros estados do nordeste que também estão com um número bacana de imagens em comparação com os outros anos o centro-oeste e o norte de novo continuam com uma subrepresentação nenhuma no caso essa parte de subrepresentação dos estados principalmente do norte e do centro-oeste ela não é de graça ela não é só porque os usuários não estão participando mas também os monumentos são tem poucos monumentos ilustrados poucos monumentos listados você tem uma mega representação do sudeste nas listas do eclose monumentos inclusive já utilizando o equidata principalmente utilizando o equidata porque esses estados são mais tem estados mais ricos e que tem um sistema de estruturação dessas listas maiores tem órgãos próprios que tem uma estruturação meio independente do governo enquanto que você tem sites de secretarias para prefeituras ou para alguns estados mais pobres que não tem essa estrutura portanto a listagem deles é defasada e aí quando vai importar isso para o equidata a gente acaba tendo uma subrepresentação deles o nordeste tem bastante porque a gente tem atuado bastante no sentido de registrar essas regiões a gente escolheu o nordeste por conta dos usuários do grupo a gente tem uma iniciativa esse ano que é o Wikilovas Bahia a gente focou principalmente no registro dos monumentos baianos e de outros estados da região para tentar diminuir um pouquinho esse viés sudestino e aí a gente tem a distribuição por estados ou nesse outro gráfico a gente tem 63% dos monumentos listados de 10 mil são do sudeste e São Paulo e Rio de Janeiro representam 53% de todos os monumentos esse gráfico está em escala logarítmica vocês podem ver que Rio de Janeiro e São Paulo estão no topo você tem mais estados na região sul e a Bahia se destacando no nordeste mas os outros estados tem bem poucos monumentos listados Coraima não tem zero é porque a escala logarítmica ela tem três monumentos listados uma coisa bacana que a gente implementou nesse período de 2019 a 2021 foi não só implementou como vem desenvolvendo vem aumentando e solidificando que é a estratégia de comunicação desse evento em 2019 a gente assumiu o evento o Epilogue Monuments Brasil quase em cima da hora eu acho que era agosto e a gente preparou o concurso de sopetão para setembro então a gente teve uma estratégia de comunicação bem iniciante a gente estava focado em reconstruir a página do concurso que foi cadastrada sobre outra organização e essa organização não foi passada para o grupo a gente teve que reconstruir do zero as mídias sociais em 2019 a gente vem aos poucos reconstruindo esse contato com as pessoas pelo Facebook pelo Instagram e pelas outras pelo Twitter também porque a gente entendeu já nessa análise de gráficos que boa parte dos usuários são usuários novatos e eles ficam sabendo ou pelo banner na Wikipédia ou pelas redes sociais a gente queria reforçar a nossa presença nas redes sociais porque a nossa presença na Wikipédia já é um pouco mais solidificada em 2020 a gente teve uma estratégia de pedir para as pessoas usarem máscara para fotografar onde pudesse e sempre obedecendo os critérios de distanciamento social utilização de máscara utilização de álcool em gel e obedecendo as regras impostas pelas autoridades locais de saúde e municipais e estaduais que fossem e em 2021 a gente expandiu essa estratégia de comunicação meio que fazendo uma provocação falando alertando os usuários dos seguidores das redes sociais que alguns monumentos estavam sem fotografia na Wikipédia a gente preparou uma lista de 40 50 monumentos cada um de um estado e alguns mais da Bahia porque a gente estava focando nesse meio que as Bahia uma lista de monumentos que tem artigos na Wikipédia ou que tem itens no Wikidata e que não tem uma imagem no Wikimedia computos e aí a gente pede para o usuário fotografar esse e outros monumentos que estejam perto tentando expandir a nossa presença para outros estados principalmente do norte e do centro-oeste que como eu mostrei nos gráficos dos mapas estão sobre representados e aí eu gostaria de passar para uma um pensamento vou construir uma linha de pensamento aqui e mostrando algumas imagens ganhadoras e algumas imagens bacanas das edições passadas do concurso e da edição agora também essa imagem do Cristo Redentor eu falei de os monumentos alguns são sub-representados outros hiper-representados o Cristo Redentor é um deles mas essa imagem ela é muito bonita e ela acabou figurando na lista das dez melhores se eu não me engano de 2019 ela é do o fotógrafo Donatas Dabra Voskas que fotografou o Cristo Redentor com a lua ao fundo essa imagem se eu não me engano ela figurou em quinto no concurso internacional de 2019 você tem outras imagens também bacanas e bonitas que também figuraram em listas essas são os candangos se eu não me engano na Praça dos Três Poderes em Brasília do fotógrafo Francisco William Saldanha e a gente tem outra fotografia que essa foi a ganhadora do Big Lost Monuments Brasil 2020 do Museu Nacional da República todo o plano piloto de Brasília é tombado esses monumentos esses edifícios que estão nessa área que acabam recebendo alguma proteção e isso entra para o concurso também embora eles não tenham um item individual para eles eles acabam entrando no conjunto e outra imagem bonita que é o elevador Lacerda na Bahia do fotógrafo Paul Burling que como eu disse fotografou Salvador quase em toda e aqui a gente tem três monumentos numa fotografia três, quatro monumentos numa fotografia só o elevador Lacerda o mercado modelo este monumento eu esqueci o nome agora mas ele fica ali na praça no centro e este forte ao fundo que eu também esqueci o nome mas Salvador inteira é uma cidade cheia de monumentos tombados não só monumentos tombados mas uma cultura muito rica de terreiros e outros edifícios então a gente tem fotografias bonitas mas a gente também tem fotografias de monumentos de monumentos bonitos e fotografia de monumentos que já tiveram beleza vocês podem ver que trabalha em pedra aqui talhado não em pedra talhado de portal da capela de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Pochim que é uma capela que está abandonada então embora a gente tenha a presença de monumentos bonitos bem preservados turísticos a gente também tem esses outros monumentos que o poder público abandonou e eles estão em degradação e é uma reflexão que eu sempre gosto de levar quando eu falo de Weakland Monuments é que a fotografia de um monumento que não está ilustrado no projeto Weak que é um projeto aberto ali a fotografia desse monumento ela pode ser a primeira e ela também pode ser a última se você não registrar se não tiver a oportunidade de estar perto do monumento e registrá-lo esse monumento pode pegar fogo como o Museu Nacional por exemplo ou cair em abandono das mãos do Estado como essa capela e eu tenho imagens de dentro são três imagens o teto caindo sem teto nessa parte as paredes mofando e o piso sendo destruído por plantas e vandalismo tudo isso pelo abandono das mãos do Estado que é a função dele deveria ser deveria não é proteger por lei proteger esses monumentos que preservam a cultura e a história do povo brasileiro e essa outra imagem que é deste ano que é a estátua de Mercedes Batista no centro do Rio de Janeiro se não me engano do Robson Augusto da Silva que representa muito bem esse espírito do Rick Loves Monuments durante a pandemia de Covid-19 que é uma imagem bem bacana colocar uma máscara na estátua até a estátua usa máscara e o povo está teimando e não usar bom era isso que eu tinha para apresentar muito obrigado aqui estão os meus contatos meus usuários na Wiki e o meu e-mail caso alguém queira estar em contato obrigado sério muito obrigado Eber pela apresentação meus parabéns também você cedeu aqui eu acho que cerca de sete minutos pode passar no RH depois alguma verdade mas brincadeiras à parte gente antes de passar para a rodada de perguntas mais uma vez peço agradeço a participação de todos peço que vão anotando as perguntas eu gostaria de convidá-los para dois eventos que o Wikimovimento Brasil tem organizado ou co-organizado eu já adiantei aos dois aqui na no chat da da nossa oficina mas o primeiro deles é que nós estamos co-organizando juntamente com a Wikimedia Deutschland a Wikimedia o grupo a organização afiliada da Alemanha o Wikidata com já que não sabe é uma conferência bianual que lida diretamente com esse projeto Wikimedia que é o Wikidata basicamente um aproximado de um banco de dados estruturados é até um pouco mais difícil de enxergar mas sim há questões sobre o uso educacional do Wikidata haverá fala sobre isso dentro do Wikidata com e eu deixei o link aqui disponível para vocês mais uma vez aqui na no chat da oficina ao lado basta vocês subirem um pouquinho a barra de rolagem mensagem enviada às 3h16 o segundo evento que eu gostaria de convidá-los também é que nessa sexta-feira a gente vai ter o lançamento de um outro concurso fotográfico focado mais com a participação das escolas estaduais do estado da Bahia e ele vai acontecer no mesmo dia de uma maratona de edição e tudo isso no contexto de um dos nossos principais projetos do ano de 2021 que é o Wikilobes Bahia também deixei um link para que vocês possam se contextualizar e entender um pouco mais o que tem acontecido o que foi feito e o que será feito por favor sintam-se mais do que convidados para participar disso de ambos então temos 3h35 oficialmente mais 25 minutos até o fim dessa oficina e já vou adiantar aqui uma pergunta que foi feita para o professor Vinícius e ele mesmo respondeu no chat mas seria importante a gente registrar isso por áudio e vídeo para ter o devido registro durante a gravação o Guilherme Altmaier desculpa se eu estou pronunciando de uma maneira inadequada o sobrenome dele mas enfim o Guilherme ele perguntou para o professor Vinícius se os alunos melhoraram a pesquisa dos ovidos citados por que a decisão de não editados na Wikipédia ao final essa foi a pergunta feita para o professor Vinícius e eu peço para que ele ele já prontamente respondeu no chat mas eu peço para que ele ratifique digamos assim a resposta oralmente também por favor professor obrigado pela pergunta então foi um julgamento que eu fiz assim rapidamente né porque eu imagino que talvez não para todos né mas para muitos a autoria de um verbete na Wikipédia envolve uma questão de sentimentos pessoais e vaidade e tal e eu pensei que porque na minha visão não tem como melhorar os verbetes que estão lá ou estavam né nem não sei como é que estão hoje em dia muito 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 ruins o que eu trabalhei com os meus alunos é um conteúdo que eu considero melhor mas ainda longe de uma de um nível de qualidade né então eu achei que se eu simplesmente jogo em cima daquele verbete que estava lá um novo verbete que na minha visão era muito melhor mas ainda longe de uma boa qualidade eu imaginei que aquilo ali poderia gerar uma guerra né eu pensei bom eu sou um ator nesse mundo aí né o fato de eu fazer ou não fazer agora nesse momento tem pouca importância contribuo de outras maneiras mas naquele momento eu achei que muito embora a gente lê nas páginas da wikipédia né e diz lá seja corajoso né vá em frente faça mas eu achei que não era o caso então a comunidade vai melhorar né se nós tivermos massa crítica pra isso posso aproveitar e falar uma coisinha em relação à apresentação do Eder por favor Gatiante pra agradecer pela apresentação Eder e dizer que me inspirou aí conferir o Wiki Loves Monuments e quem sabe instigar o pessoal da minha cidade de origem lá que é Três Coroas no Rio Grande do Sul a participar dessa versão 2021 porque eu vinha conversando com algumas pessoas lá sobre organizar uma coleção de fotos que passa por um grupo no Facebook portanto é efêmero né e uma das dificuldades era onde hospedar isso né e eu tô vendo aí que o mundo Wiki traz algumas respostas né então obrigado por mostrar e quem sabe eu consigo engajar o pessoal na próxima edição aí valeu Obrigado Vinícius gente agradeço aqui eu oriento vocês a usarem um mecanismo de levantar a mãozinha que é o botãozinho da mão o ícone da mão mais ou menos assim bem ao centro do Google Meet mas antes do João e o Guilherme levantarem a mão o Felipe Lima já havia feito uma pergunta no chat então por uma questão de ordem aqui eu vou começar pela pergunta do Felipe para o Eder também o Felipe agradece o Eder diz que isso deve dar muito trabalho e pediu para o Eder falar um pouco mais sobre a equipe necessária para montar essa estrutura toda e aí depois a gente passa por favor deem a preferência para o mecanismo do levantar a mão ali embaixo seguimos Eder por favor ok então a estrutura para montar as listas as listas foram montadas com listéria em 2019 a equipe fui eu mas a gente tem a Verônica também atuando nisso Verônica Estoco ela é assistente de produtos e recursos no Oito Movimento Brasil e a gente tem trabalhado nessa principalmente em 2021 na inserção de monumentos tombados a nível municipal então eu estava olhando aqui já três coroas no Rio Grande do Sul é uma cidade que não tem monumentos listados na página do Wiclos Monuments no Rio Grande do Sul a lista do Rio Grande do Sul porque a gente começou ter que caçar cada um dos municípios e são mais de 5 mil a gente começou pelos que tinham listas mais fáceis de serem encontradas na Wic mas a gente com certeza vai buscar aí outras frações e outros municípios que forem sendo sugeridos a gente fez isso recentemente com algum município que uma editora entrou em contato comigo falando eu queria participar mas eu não tinha não encontrei o meu município na lista porque que não está na lista aí eu expliquei para ela essa mesma explicação e fui caçar o município dela acho que eram sete monumentos que tinha na cidade e mandei para ela falando é isso mesmo a gente só vai conseguir finalizar essa lista quando todo mundo entrar em contato falando não tem meu município nessa lista e aí a gente vai atrás a estrutura de ferramentas utilizadas o Listeria o Quick Statements que são ferramentas para fazer o carregamento e mostrar os resultados desse carregamento isso tudo é feito orgânico na comunidade são ferramentas desenvolvidas para outros propósitos que a gente acaba utilizando a gente vai pegando referências de ferramentas em todos os lugares tentando melhorar a estrutura que a gente já tem e o montagem é uma iniciativa da organização internacional do Quick Loves Monuments é uma coisa desenvolvida por nós por nós Obrigado, Eder seguindo aqui a fila temos João e Guilherme por favor, João Olá pessoal Célio primeiro agradecer ao Vinícius ao Eder pelas apresentações muito boas acho que é interessante mostrar enfim esses dois aspectos complementares não que é o aspecto acadêmico universitário atuando na WIC ou outra a própria WIC se debruçando com metodologias que parecem também bastante acadêmicas ou reflexões mais acadêmicas sobre uma perspectiva mais holística do conhecimento acho que acho bem interessante as falas de hoje assim como eu converso com mais frequência com o Eder eu vou fazer minha pergunta para o Vinícius se eu tiver perguntas para o Eder eu deixo para outro momento para deixar o pessoal poder também interagir com o Eder mas Vinícius tem uma pergunta em específico sobre a sua área que é a ciência da informação e o modo como essa área se modifica com o desenvolvimento dessas tecnologias digitais em específico em relação à própria construção da Wikipédia ou das plataformas WIC colaborativas então entender um pouco melhor enfim o modo como a ciência da informação se estrutura também a biblioteconomia e nesse aspecto também queria uma avaliação sua em relação a como essas alterações da ciência da informação tenho mais contato com o pessoal da UNB que atua no campo até pelo projeto Tainacan que é tocado pelo professor Dalton Martins por lá se vincula ou não com uma atuação com as próprias bibliotecas ou as outras instituições de guarda ou de acervo de conhecimento porque eventualmente a reflexão ela ocorre num nível a pesquisa ocorre num nível mas não necessariamente isso tem modificado que seja assim estou dizendo isso talvez tenha acontecido nas próprias bibliotecas universitárias nas próprias práticas de gestão do conhecimento de maneira mais ampla nas próprias universidades públicas Obrigado pela pergunta João eu vejo a área da ciência da informação como vocacionada para entrar de cabeça em tudo isso aí porém eu não sei te citar nenhum trabalho próximo a mim que envolva Wikipedia sei lá por quê então como eu não sou bibliotecário nem arquivista de formação né talvez outro outro colega possa dar alguma visão um pouco diferente mas a ciência da informação é multifacetada né então tem gente que vem da área da tecnologia tem gente que vem da área de história né ciências humanas ciências sociais então tem uma variedade muito grande mas eu vejo eu vejo uma falta de uma atenção a um fenômeno que na minha visão não poderia ser praticamente ignorado né não é que é ignorado porque se a gente for pesquisar existem alguns alguns trabalhos né mas eu diria que para uma área que se propõe a trabalhar a informação os processos de informação a informação social a atenção que a Wikipedia tem recebido é muito muito pequena né então eu não sei se isso chega a responder a tua pergunta mas eu vejo como tudo muito incipiente sabe aí tem aqui um um engenheiro imigrante na área né que por caminhos da vida acabou fazendo alguma coisa escrevendo envolvendo a Wikipedia né por pelo fato do meu interesse em avaliação da ciência né e por reconhecer que a Wikipedia consegue fazer um processo que olha eu diria que é melhor do que a ciência na média consegue fazer dentro da ciência né e aí entram várias questões em jogo né às vezes tem questões válidas importantes sobre rigor e rigor acadêmico né mas às vezes também questões que envolvem pura tradição e preconceito né então eu aproveitei muito a minha experiência como autor e como autor a gente não gosta assim de receber uma rejeição né acho que ninguém gosta mas eu atravessei aquele processo ali com uma tranquilidade e eu não tenho ideia se os meus críticos são sequer formados em graduação mas eles fizeram um trabalho adequado né então a ciência de formação é vasta mas o estudo desse processo de formação e seleção dessas informações que vão parar na wikipédia é foco da área né não sei por que que não não tem mais atenção é isso obrigado Vinícius obrigado Vinícius João pela pergunta Vinícius pela devida resposta passemos agora para a próxima pergunta por favor Guilherme palavra sua obrigado Célio não só queria fazer um rápido comentário dar os parabéns para o Eder pelo projeto que super interessante ainda mais nesse momento que a gente tem trazido questionamentos com relação aos monumentos e tudo dar visibilidade desculpa eu estou correndo aqui sem fôlego porque eu tive que abrir a porta aquelas coisas de trabalhar de casa e dar visibilidade para para monumentos é muito relevante né e a maneira como estão fazendo de forma colaborativa está muito interessante eu só queria comentar a resposta do Vinícius eu entendo claro ainda mais quando a gente quando se trata de editar verbetes existentes já né verbetes que de alguma forma já foram construídos e que a gente sabe mais ou menos a partir de onde que eles se originaram talvez porque eu estou trabalhando isso com meus alunos com a temática história do design tentando dar uma perspectiva tanto de gênero quanto para designers não brancos e etc mas a gente está trabalhando sempre com novos verbetes né porque o campo da história do design na Wikipédia em português é muito fraco é realmente assim quase inexistente em termos de classificação categoria etc e de conteúdos então a gente está fazendo um esforço grande nesse sentido mas obviamente quando se trata de verbetes novos a gente está dando esse start né então a gente está começando e por conta disso até com os meus alunos a gente tem trabalhado bastante isso a questão de do verbete não precisar ser extremamente extenso nesse início mas que esse início seja bastante responsável com relação às referências às citações nas diferentes partes do texto ou seja não é para fazer uma grande monografia mas se trata de trabalhar um conteúdo curto inicialmente porque a gente sabe que outras pessoas vão interferir etc e que esse conteúdo tenha uma mínima atenda esse mínimo de qualidade que a gente estava conversando um pouco então a questão da qualidade também é algo que eu coloco para eles no sentido de que eu acho que até um pouco de alguma forma faz um pouco a gente questionar o nosso rigor acadêmico que é absolutamente necessário mas que em algum momento ele também pode ser algo que trava certos alunos no sentido de sentir estimulados a pesquisa então o fato deles estarem atuando na própria Wikipedia já é um grande frissondo tipo assim a pesquisa que eu estou fazendo enquanto aluno de graduação ela vai se tornar referência para outros alunos e isso está sendo muito interessante só queria compartilhar esse testemunho sem fôlego assim com o Vinícius porque fiquei feliz com a apresentação dele e do Edwin obrigado obrigado pelo comentário Guilherme quem sabe o pessoal que trabalhou nesses verbetes que eu comentei com vocês está perto de se formar agora você já não se formou então quem sabe eu cativo alguém obrigado vamos lá pessoal temos espaço para mais perguntas enquanto vocês eventualmente amadurecem a pergunta vou compartilhar com vocês um relato pessoal aqui de uma saída fotográfica que eu realizei alguns anos atrás eu compartilho com vocês aqui no chat bem ao lado ele nessa saída fotográfica que eu fazia com com um amigo a gente saia fotografando diversos monumentos na cidade de São Paulo a gente numa dessas saídas nós registramos esse monumento do famoso escultor Luiz Morrone que tem esculturas aí pelo menos em todo o estado de São Paulo espalhadas dos escultores mais ativos em meados do século XX e nesse caso aqui a fotografia se vocês clicarem nela na fotografia principal do monumento vocês vão ver uma mensagem bastante curiosa que a época da restauração do monumento a restauração não foi não foi possível ser feita totalmente completamente porque não havia registros fotográficos do bem isso é um pouco assustador além de triste porque a gente tem ciência da questão da falta de manutenção do vandalismo do roubo desses monumentos mas imaginar que muitas vezes esses monumentos não poderão ser restaurados ou devidamente restaurados pela ausência de registros fotográficos é algo bastante bastante triste eu mesmo assim também em muitas dessas saídas eu me lembro de um mesmo monumento eu ter uma sequência de três momentos do monumento ele sendo pouco a pouco roubado as peças então eu fotografo esse monumento em 2017 ele está com um escudo em 2018 sem o escudo em 2019 sem a espada em 2020 sem a coroa é uma progressão bastante entristecedora digamos assim mas que ao mesmo tempo valoriza atividades como o Week Love's Monuments mais do que um registro fotográfico do nosso patrimônio a preservação da história da memória e da possibilidade de eventualmente a gente conseguir restaurar ou compensar de alguma forma caso esses monumentos venham sejam tombados não no sentido bom da palavra mas no sentido ruim no sentido de ir ao chão por favor por favor Guedes queria fazer um comentário sobre essa questão do tombamento existe uma discussão recente mas não tão recente assim sobre o que é o monumento o que é o monumento tombado o que é o tombamento e quais as consequências disso dentro do Week Love's Monuments a gente tem a regra lá de ser um monumento tombado só que eu gostaria muito que essa noção do que é um monumento ali fosse ampliada para que a gente pudesse ampliar os horizontes para monumentos que não são tombados que estão em alguma situação de proteção por exemplo você não precisa estar tombado para ser protegido pelo Estado pelo poder público um exemplo disso são os conjuntos você toma um conjunto e aquele prédio está no entorno e ele não pode ser modificado mesmo assim não é ele o objeto do tombamento mas o entorno também tem que se manter expandir esse conceito do que é um monumento aceito para outras coisas por exemplo terreiros você tem uma resistência muito grande do poder público não só sobre terreiros mas uma resistência muito grande do poder público em tombar alguns monumentos e aí eles ficam em situação precária porque o poder público se exime de cuidar daquele monumento ou ele se exime de tombar aquele monumento para que possa vender um exemplo disso é o conjunto Ibirapuera aqui em São Paulo que não é tombado porque o governo quer vender não quer tomar conta daqui então outros outros exemplos são esses monumentos que correm perigo como a capela de Nossa Senhora da Conceição que eu falei de Encoxia outros monumentos tipo sei lá digamos que os prédios da cinema eu não lembro agora mas eu acho que são a Cinemateca pegando fogo o Museu Nacional pegando fogo o Museu Nacional eu sei que é um monumento tombado então o Museu de Ipiranga afundando o chão e aí tem que fechar ficar uma década fechada quase para restaurar se não tem uma ação do poder público em cima disso esse monumento desaparece enquanto ele ainda está de pé seria bacana a gente poder registrá-lo não só a gente sempre pode registrar esses monumentos no concurso ou não mas focar no concurso para monumentos que deveriam ser históricos e o poder público falha no tombamento deles e por isso que a gente eles não entram na lista se eu não me engano o mosteiro de São Bento em São Paulo também não é tombado ou eu não achei o tombamento em lugar nenhum e é um monumento claramente histórico no centro da cidade que deveria estar tombado e se acontecer qualquer coisa com ele o poder público não vai ser responsabilizado já não é quando ele é o tutor e quando ele não é então a administração do monumento que é responsável eu gostaria de um eclose monumentos expandido digamos assim pessoal temos 3,56 100 pessoas com mãos levantadas então ratifico ou seja reafirmo aqui nosso interesse de fortalecer essa comunidade estamos ainda disponíveis pelos diversos meios de comunicação temos o Slack oficial do grupo de educação temos o pessoal também se comunica por diversos outros meios muitos de vocês eu sei que estão também existe um grupo da Wikipedia de lusófona no Telegram e temos os e-mails de contatos peço a todos que não deixem esses vínculos cederem ou desaparecerem a ideia que a gente faça com que essas iniciativas pelo menos a de troca de experiências eu acho que isso é um mínimo operacional que a gente precisa manter vivo durante muito tempo meus parabéns mais uma vez e meus agradecimentos aos palestrantes professor Vinícius ao Eder Porto obrigado a todo mundo pela presença também e nos vemos até mais lembrando também a vocês se vocês perderam alguma parte dessa apresentação ou quiserem rever as outras oficinas todas elas estão disponíveis no grupo no canal do YouTube do grupo Wikimovimento Brasil e estão também no Commons mas talvez até por uma questão de comunidade a gente vende a nossa alma para o diabo acessa pela ferramenta de streaming do Google vai pelo YouTube mas a licença lá também é aberta caso vocês queiram ver o vídeo dentro das plataformas Wikimedia os vídeos estão presentes nas nossas páginas embedados nas nossas páginas dentro da Wikiversidade e se você quiser ter acesso diretamente ao arquivo vá ao Commons ou seja a gente está presente em todas as plataformas possíveis e imagináveis cumprindo sempre também a nossa orientação e o nosso compromisso com o conhecimento livre de publicar tudo em licença aberta obrigado a todo mundo pessoal quatro um minuto para as quatro horas estamos encerrando aqui ao modo britânico nos vemos na próxima oficina até mais tchau tchau tchau